E aí geral, suave manos, peregrino gamer, tá de volta com mais um episódio aqui no Eurotruck Simulator 2, beleza galera? E é o seguinte, tá? Deixa eu fazer um negocinho aqui, deixa eu tirar aqui isso aqui, beleza. E é o seguinte, tá? Eu tô trazendo esse vídeo aqui, na verdade era pra ter trazido outro vídeo, tá? Mas infelizmente teve um probleminha e eu tive que infelizmente excluir o vídeo, que é com esse mesmo caminhão, tá? Então, eu decidi trazer esse outro vídeo e dessa vez eu acho que vai dar certo, tá certo? Se for ao ar, se for pro canal é porque deu certo, beleza? E é o seguinte, é a pedido de um inscrito, que eu vou deixar aí na tela passando pra vocês, teve alguns outros inscritos que pediram a mesma coisa, então eu vou colocar aqui pra vocês na tela o primeiro pedido, tá? Que ele pediu pra eu usar esse mesmo caminhão, né? Que é o DAF, o novo DAF XG+, né? Que é o XG+, usando um bitrem, tá? Usando um bitrem pra fazer um frete. Então eu decidi fazer com esse bitrem que vocês vão ver aqui agora, que é esse aqui. Infelizmente é um bitrem bem simples, tá? Porque eu testei vários e vários bitrems, packs e até mesmo alguns outros próprios. Infelizmente não deu certo, tá galera? Infelizmente eu não consegui trazer os outros porque, por alguma razão, os outros bitrems, eles são muito pesados pro meu PC, tá? Muito pesados mesmo. Então eu decidi trazer isso aqui que é o mais leve que eu achei, beleza? E então a pedido desse inscrito eu tô trazendo essa viagem. E a viagem vai ser bem legal, por quê? Claro, com a ausência dos bitrems mais tops, então eu decidi fazer esta viagem, que é qual? Partindo aqui de uma fazenda de Criciúma, tá? A gente tá no sul e a gente vai subir a Serra do Rio do Rastro. Rastro, exatamente, ó. A Serra do Rio do Rastro, meu amigo. Vai ser tenso isso aqui, hein? O vídeo que eu ia trazer ia ser descendo a serra, tá? Eu desci a serra. Mas infelizmente, como eu disse, eu tive que excluir o vídeo. Então agora, dessa vez, é subindo a serra, tá? Que vai ser mais difícil ainda. E a gente vai até aqui, ó. São Joaquim. São 176 quilômetros. É uma viagem curtinha, mas vocês sabem que pode demorar por causa da dificuldade que vai ser subir essa serra, né? Vocês sabem que é bem complicado subir ela. Então eu espero que vocês curtam a viagem. Deixa eu tirar de novo aqui do mapa. Então a viagem vai ser novamente com o DAF, aqui no nome aqui, ó. XG Plus, que é o XG+. 530 cavalos. Espero que vocês curtam a viagem. Então, como eu sempre falo, né? Se vocês curtirem, eu já peço pra vocês fuzilarem o like. Compartilha com o máximo de amigos que vocês puderem. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve. E não esquece de ativar o sininho e marcar todas. Pro YouTube recomendar todos os vídeos do canal, beleza? Acompanha aí os últimos vídeos também, que tá bem massa, inclusive. E me siga lá nas redes sociais. Principalmente em Instagram, que é onde eu fico mais. Onde eu entro mais e tudo mais. Beleza, amigos? Então, como de costume, uma ótima viagem pra todos nós. E pé na estrada. Vamos lá. Tudo preparado. Podemos partir. Então, não preciso repetir muito, né? Vocês sabem que tá bugado ali o retrovisor e tudo mais. Então, né? É a mesma coisa do vídeo passado. Vai ter alguns bugs e tudo mais. E é isso aí. Vire à direita. Quinto. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 O cara realmente não vai, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai passar mais Tá ligado? Se você não quer passar, então não vai passar mais É simples assim O cara não vai, velho Não vai Olha isso O cara não vai, velho 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 E vai, velho O cara não vai, velho O cara não vai, velho Tchau, tchau. Tchau. Então, né? Tá subindo, cara. Tá subindo. E o cara não vai passar, Fê. Não vai passar. Sei lá o que aconteceu com ele, mas ele não vai passar. Tchau. 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 Opa, obra na pista. Tchau. 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 Já passou Danadão está conseguindo Acho que vai dar certo Vai dar bom Se as últimas curvas não atrapalhar Ainda faltam algumas curvas Mano, esse cara não é possível Desde lá de baixo o cara está bugado Não ultrapassa de jeito nenhum Tem mais serra ainda Tem mais serra ainda Para a sorte dele não está vindo o veículo do outro lado Se tivesse vindo ele estava ferrado Ele estava lascado E aí 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 Se liga Acabou a serra Acabou a serra Acabou a serra E aí 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 E chegamos. São Joaquim. Prepare-se para virar à direita. Se liga na rodoviária daqui. Muito louca, né? Ó, da hora. Opa, quase passei, meu amigo. Quase passei. Vamos virar, vamos virar. É, vou ter que dar uma resinha, né? Infelizmente. Fui olhar a rodoviária e me dei mal. Mas tudo bem, né? Beleza, vamos estacionar. Como só tem essa opção, né? Então vai essa mesmo. Isso aí, vamos lá. Beleza, maravilha. Chegamos. Opa. Liguei o motor sem querer, cara. Beleza, vamos fechar aqui a viagem. Ó. Finalizar então. Deu R$5.716,231. Beleza, galera? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Se vocês curtiram, então faz tudo que eu pedi lá no início do vídeo. Tá? E se vocês quiserem que eu continue com esse conjunto, fazendo mais um vídeo com ele, tá? Deixa nos comentários para eu saber, igual os outros inscritos fizeram. E a gente se vê, então, no próximo vídeo do canal. Tá certo, manos? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. E eu estou indo nessa. Aqueles salão para todos vocês. É nóis. Tchau. Tchau.